Gente, que susto! Uma live de repente, assim, a gente... Vem cá, Rê! É que eu cheguei aqui... A Rê veio aqui... Ai, deixa eu ver... Não, melhor não mudar o celular, vai! A Rê chegou aqui em casa, pra quem não sabe, a Renata é minha sogra, mãe do Dudu, dá pra ver na cara dela essa beleza que ela doou ao seu filho, deu como... Nem como herança, né? Literalmente doada. Eu falo que eles são muito parecidos. A Renata, além de ser... Ela acabou de chegar, eu falei assim, a gente vai fazer uma live, por quê? Não, porque eu tô aqui, vou começar a me maquiar e você... Aí eu me maquio também. É, e ela é muito boa de pele... Quer falar sobre pele, madura. Eu já tô chegando nessa fase, então ela vai me dar várias dicas e essa live vai ficar salva, então desculpa por não avisar, até porque nem a gente sabia, a gente acabou de inventar isso aqui. Então vamos lá. Rê? Não, porque eu queria falar o seguinte, todo mundo fala de maquiagem pra pele dos 30, sei lá, qualquer idade. E eu vejo que eu, com meus 60 e tantos, a maquiagem tem que ser completamente diferente. A minha maquiagem, se eu passo a mesma coisa que você, você fica... Você fica linda. Eu vou ficar com a pele seca, craquelada. Pele de pessoa mais velha é mais seca, com a idade vai ficando mais seca a pele, vai ficando mais enrugada, entendeu? Flacidez, tudo. Então a gente precisa de coisas que deem mais glow, viço, né? Pele mais viçosa, pra dar um ar mais bonito. Não adianta aquela pele sequinha ficar parecendo aquelas velhinhas, assim, que fica com a pele sequinha, sequinha. Panqueque. Panqueque. Então, outra coisa, nós não podemos passar aquela coisa grossa, senão craquela, tudo. Então é bem diferente a maquiagem de um e de outro. É. Então eu quero saber todas essas dicas, porque eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Eu tenho... Bom, fora que o Botox venceu já desde não sei quando, que eu não faço. Faz tempo que eu não faço, que eu deveria fazer logo, por prevenção. Mas mesmo assim, gente, eu tô vendo já que aquele craquelado aqui, sabe? Vou fazer 33. Não, é verdade. Eu tô procurando aqui com a luz e não vejo nada. E o importante de todo mundo saber é que a Renata, o arroba dela é Renata Scarpa, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês. Mas a Renata se maquia sozinha. Ela ama. Eu acho que eu nunca vi ela ir, nem em eventos super power assim, ela vai pra maquiador. Nunca. Só se precisou ir aquela ação com a MAC, daí teve maquiagem, mas... Entrou normal. Tirei aqui do Wi-Fi. Então, o que eu quero que ela faça cada vez mais, inclusive no Instagram dela, é dar essas dicas pra gente que vai salvar a nossa vida. Olha, desde 30, 40, 50 e 60 e 70, sei lá quanto. É. Olha que ela é linda. Vai pertinho. Ela tá quase nada maquiada, mas olha que ela é linda. Quase nada, não. É só o protetor solar mesmo. É só o protetor? Eu tenho aqui esse risco. Aqui é uma maquiagem definitiva que eu tenho. É. Então, eu tenho o olho, a maquiagem definitiva, a sobrancelha também. Você fez na Lume Cup? Eu fiz tudo. O meu olho eu fiz na Lu há 20 anos. Olha, é perfeito. E a sobrancelha tem que refazer sempre. Não tem jeito que a sobrancelha sai tudo. É, e o olho acaba ficando já com essa marquinha e a corda branca. E outra coisa que eu faço na Lu também é o seguinte. Começa a ficar essas entradas aqui. Aliás, tá nascendo um monte de cabelo aqui. Mas eu não dá pra ver daqui. Mas eu faço na Lu também uns risquinhos aqui. Pra um sombreado, pra não ficar aparecendo a falha. Então, isso eu faço. Até falha nessa mulher ali, mas tudo bem. É, mas é. Mil vezes capa de vogue. Gente, essa mulher não é assim. Eu tenho muito o que aprender com ela. Então, como faz? Começando agora. Minha pele tá limpa. Não passei nada. Passei protetor e serum. O que que eu faço? Bom, eu agora tô fazendo... Comecei a fazer com a dermatologista, a doutora Bárbara, o skincare coreano. O coreano tem 10 passos. Isso é só pra fazer na quarentena, senão você não aguenta. Não, não dá pra fazer todo dia. Mas você, primeiro limpa a maquiagem com produto oleoso. Aí depois você lava... Óleo, tipo um óleo coreano? Tipo um óleo. Ó, pra dizer a verdade, ela me deu várias opções, mas eu uso o mesmo, é o óleo de coco. Tá. E pronto, acabou. Passo... Óleo de coco direto na pele? Passo, tiro. Aí eu passo um sabonete levinho no rosto. Aí passo o tônico. Aí eu passo uma essência, a minha é da Mítia, mas sabe, tipo aqueles... É uma água com óleos essenciais pra hidratar, limpar e dar uma refrescada, vamos dizer, na pele. Aí eu põe vitamina C. Aí depois eu passo creme nos olhos. Aí passo hidratante. Tem que tá faltando... Ah, não, antes do hidratante tem o cero, aí o hidratante. E de dia eu passo protetor solar e à noite eu passo um ácido ou não passo nada. Combinado. Mas é assim, é deste tamanho. Mas você podia fazer vários stories, vários posts pra gente ir registrando. Não, daí eu explico tudo direitinho. Mas isso aí é só pra época de quarentena, porque demora... Muito tempo. 20 minutos. Puts. Corrê, olha aqui. Eu quero mostrar esse óleo. Que vocês sabem que eu uso esse aqui, aquele óleo mesmo no banho. Mas ele... Maravilhoso. É um óleo, assim, que você passa só um pouquinho. E aí eu comecei... Acabou meu creme dos olhos. Aí eu falei assim, putz, antes de comprar outro eu vou testar. Aí passei isso aqui embaixo, assim, dos olhos. Ótimo. E eu achei que hidrata muito bem. Você não passa quase nada. Então essa caixinha vai durar aí sei lá quanto tempo. E acho que ajuda muito, ó. E outra coisa. Antigamente você dizia que... Antes você falava que óleo não hidrata. Não. O hidratante... Você passa o hidratante, mas o óleo ele protege. Ele segura a água dentro da pele. Sim. Então é muito bom também. Então posso passar esse óleo. Vou até fazer um teste. E o máximo... O que você me falou uma vez é que... Você falou, Carol, não passa... Como é que era? Não passa pó. Esses negócios de pó. Eu não posso passar pó. Muito pó vai marcando a ruga, né? Então o máximo que puder passar coisas mais cremosas. Pessoas mais novas podem usar pó à vontade. Eu não passo nada de pó. Inclusive eu comprei pra fazer... Eu tô sem nada agora. Mas pra fazer esse contorno aqui... Eu comprei um da MAC que é cremoso. Que eu prefiro. Tudo cre... Eu gosto de tudo cremoso. Dá preferência pra cremes, pra óleos, pra... Tudo cremoso. O único lugar que eu não passo cremoso... Porque eu passo bastante creme nos olhos. E a sombra eu passo normal. Porque eu acho que se você passar muita sombra cremosa... Fica... A linha. E a única coisa que eu vou precisar melhorar um pouco... É a parte do... Do concílio. De base dos olhos. É. Porque eu não... Eu não... Como é muito seco, eu nunca quero passar nada. Tem que passar... Então o que que eu faço hoje? Eu passo um creme. Tô sem nada, viu gente? Mas passo um creme nos olhos. E depois eu passo uma base. Qual é a base que você usa? Enquanto isso eu vou passar a minha. Eu... Olha, eu uso... O que eu tô amando agora, muito leve, é a da Chanel. Eu não sei... Eu preciso ver qual é. É uma toda cheia de bolinhas da Chanel que você passa com um pincel. Ela é bem light. Você prefere pincel do que esse tipo de esponja pra passar a base? Eu vou ser bem sincera. Eu vi ontem você falar que você passou a base pela primeira vez com a mão. Não, primeira vez não. Eu passava antigamente. Eu só passo com a mão. Aí eu mudei. Agora você passa com a mão? Só passo com a mão. Nunca usei esponja. Eu uso esponja pra bater aqui só. Quem tem pele oleosa é bom passar... Não é bom passar com a mão, né? Quem tem pele muito oleosa. Olha... Mas isso não é... Minha pele, desde menina, foi muito seca. Então não faz diferença. Eu sempre tive a pele seca, seca. E hoje eu fico pensando... Se eu passar alguma coisa seca, eu vou ficar assim. Entendi. Eu se deixar, eu passo aquela água micelar ou essa água com essência no rosto o dia inteiro. É. E óleo essencial? Dá pra passar no rosto? Você tem que misturar. Olha quanta dica ela tem. Eu vou contar pra vocês. Conta pra mim. Mas isso é pra quem tiver pele muito seca. Eu tenho. Muito, muito seca. Eu não uso óleo de abacate. Hoje eu uso óleo de rícino. E eu faço o meu óleo essencial. Então eu misturo o imortelio. Eu tenho vários. Você mistura vários pra fazer o meu seu? Não, você pega um óleo de rícino e você pinga gotinhas. É que eu misturo muita coisa. Eu ponho o imortelio, eu tenho gerânio. Aí eu ponho umas gotinhas e passo no rosto depois do hidratante pra dormir, pra ficar mais cremoso. Também eu vou te falar. Depois do hidratante? Depois do hidratante. O óleo. Eu passo pra fixar, pra grudar bem. Eu vou deitar, sim. A hora que eu passo, eu tô com a pele oleosa. Vamos dizer, engordurada. A hora que eu deito, eu já tô com a pele normal. Só que a hora que eu acordo, a minha pele segue seca. Você usa um umidificador no quarto? Uso. Imagina, eu uso um umidificador porque a boca, o lábio, eu não durmo sem passar coisa no lábio. Você toma bastante líquido? Não vou responder. Vamos às outras perguntas seguindo. Bom, mas óleo essencial pode ser essa mistura que você pode passar pra gente também, que é gerânio. Não, eu faço, eu te falo mistura. E corretivo? Esse é um grande problema pra mim. Eu tenho danar. Se eu passar um seu, vai ficar... Mas esse é bem extremoso. Você passa esse pra mim, então. Você passa. Mas eu acho que tem que trocar a esponja, né? Ah, é verdade. Esqueci que nós temos que trocar a esponja agora. É pra dar bom exemplo, mas na verdade a gente... É verdade. Tá as duas isoladas e as duas se veem e tá tudo certo. Mas é... Eu não... Vou te dar uma esponja. O seu problema é que fica fundo aqui, então dá aquela sombra de olheira. Por exemplo, com essa luz eu tô vendo, aparece muito pouco a olheira aqui. Entendeu? Obrigada. Não, você que vai passar em mim. Passa, Ruf, só pra ver como é que fica. Eu não sou muito boa de fazer... Não, depois eu arrumo. É só pra ver. Bom, vou até começar passando aqui. Ela tá úmida, a minha... É sempre úmida, né? Sempre úmida. E o Júnior Mendes me ensinou a ficar banhando com esse... Ah, isso. Eu preciso ver essa live inteira, anotar tudo. Ele deu essa dica e eu amei. Ele passa em tudo quanto é canto. Deixa eu ver. Olha pra cima. Nossa, eu sou muito ruim de passar. Nossa, mas tá tanta água aqui, quase não tem produto. Pera aí. Eu vou mostrando aqui. Essa aqui, ela é da... Bom, eu faço muita propaganda. Eu devia ganhar até royalties em cima da venda, porque de tanto que eu falo desse corretivo. É um corretivo da Tarte. Ele é cremoso, bem cremoso. Ah, eu não sei passar. Você pode passar? Daí eu passo. Pera aí que eu... Eu não tenho coordenação. Nossa senhora, olha como ficou bonito. É, mas gente, esse corretivo eu vou mostrar pra vocês. Vocês sabem que eu já mostrei mil e vezes, mas ó, esse aqui é um que eu comprei em novembro. E o que que eu faço com isso aqui? Olha se... Passa pro outro olho. Olha a quantidade que ela passa de corretivo. Não, é que eu não sabia. Não tava indo. Tipo, eu tava tão aguada, tão úmida a esponja que ficou indo água. Eu tive que pôr muito corretivo. Bom, eu não sou boa pra maquiar os outros. Eu tenho essa mini espátula que eu comprei no, sei lá, Baratex na farmácia dos Estados Unidos. Eu não sei. Não tem marca que eu queria muito indicar. Eu fui limpando ela, limpando. Olha, ainda tem corretivo. Durou sete meses, esse corretivo aqui. Sete meses. Nossa. E olha que eu passo. Eu passo bastante. Não, não é que você passa. Você... Eu não consigo nem tirar. Eu tô tentando até agora tirar a bundinha aqui. Olha como fica iluminado. Dá uma cara de que dormiu, assim, bem. Dormiu até demais. Gostei. Olha. Olha que bonito. Tá bom, tá bonito? Tá um pouco branco, pro meu gosto, né? É que eu gosto muito branco embaixo, porque eu tenho muito alheira, né? Agora... O que que eu ia falar? Deixa eu ver. Ah! Me falaram que tem um corretivo muito barato. Acho que é brasileiro. Idêntico a esse. Diz que é idêntico ao melhor da Tracta. Tem aqui, sei lá. Você coloca no Google Tracta. Gente, é muito barato. E me falaram que é idêntico. Eu vou testar assim que acabar esse que eu já tinha comprado. Porque eu achei que ia acabar tão rápido aqui e ele não acabou. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Fale. Adorei isso aqui, passar isso. Mas o melhor foi o segredinho que vocês têm que ter de ficar passando... Essa água. Essa água o tempo inteiro. Fica outra coisa. Fica fácil de passar. Fica muito mais bonito. E fica mais leve. Apesar de você ter posto um montão... Não, eu fiz muito aqui também. Mas ficou bem mais fácil. E você achou que ela é cremosinha pra sua pele? Ou você achou ela... Você acha que vai dar uma ressecada? O que você tá sentindo? Não. Ela é bem gostosa. É que eu passei o óleo da Bio Oil antes. É isso que eu ia falar. E você não. Eu não passei nada antes. Então, precisaria ter passado o óleo. Porque senão, com o tempo, fica seco e vai craquelando aqui. Você faz essa voltinha com o corretivo, ó. Rê, eu faço assim. Eu faço assim. Eu venho pra cá, já ilumino aqui, ó. Ilumino aqui. E já... Sabe antigamente que a gente passava... Eu faço isso toda vez. Aqui em cima. Aqueles... Lembra dos iluminadores que a gente passava, assim, um monte daquele iluminador. Aqueles glitters, aqueles brancos antes da... Quando eu era menina, eu enchia isso de... Era um... Eu chamava de cintilante, até. Mas você sabe que eu acho que alguma coisa aconteceu que grudava na sobrancelha. Que a minha sobrancelha foi afinando com o tempo. Mas é de tirar, né? Também. É que assim, a família... Eu não tiro hoje. Eu não tiro nada mais. Nada? A minha família era assim. Eu, quando era pequena, praticamente a sobrancelha juntava. Monocelha. É, monocelha. Você vê, o Eduardo tem. Os meninos... Bem pouquinho, é? É. Os meninos têm muita sobrancelha também. Mas... Hoje eu tenho que dar uma caprichada. Olha quem apareceu aqui. Vem aqui e dá oi pra todo mundo. Vem aqui. Olha quem apareceu aqui. Que ele nunca aparece. Fala oi, Lu. Fala oi. Fala oi, todo mundo. Eu tenho muita vergonha. Não. Eu tenho vergonha só quando a mamãe me filma. Fala. Não. Eu não tenho vergonha. Você veio aqui ver a mamãe? Uhum. Vem. Eu tô até agora com a esponjinha fazendo isso. Bom, o que eu acho que faz muita diferença é fazer o contorno. Todo o contorno aqui, que a gente tem que fazer um pouquinho aqui também, porque tem essa caidinha. Ah, conta isso. Como que você faz? Eu passo o contorno. Eu brinco que é assim. Eu venho aqui, venho aqui e depois eu passo essa parte aqui. Só que aqui, eu dou uma caprichadinha maior, porque você vai ver com o tempo, aqui cai. Aqui esse lugar, ó, ó, ó. É, vocês estão olhando, né? É, esse lugar era retinho. Agora, ele já tem... Vem uma coisa assim que... Vem uma pele. Vai chegando. Você vai ver na minha idade. Não, eu tô mentindo. Não, eu quero tá assim na sua idade. Eu espero. Minha idade cai mais ainda. Então, você dá uma escurecidinha pra enganar. O... A parte do contorno é a mesma que todo mundo faz, que é aquele escuro aqui. Fazer aqui. Dá tchau, dá tchau. Aqui a gente faz bastante, porque como fica a entrada, fica grande. Então, é bom você escurecer um pouquinho aqui, pra dar uma diminuída nisso. Eu quero ver se eu acho. Aí, hoje, como todo mundo passa o iluminador aqui, passa o iluminador... Eu passo... Gosto muito de passar aqui na pontinha, aqui, assim, o iluminador. Você passa aqui também, Carol? Aqui? Passo, passo. Aqui, no nariz. Eu gosto muito. Tenho esse aqui. É maravilhoso. Da By Terry. Ai, é o máximo. Pra pele madura, é o máximo. Porque ele tem... Tá vendo? Ele é cremoso. Não é pó. Ele tem aquele negócio hidró... E... Ai, meu Deus. Aquele... Ácido hidrolânico. É, tem ácido hidrolânico. Exato. Ai, é uma delícia esse aqui. E o cheiro dele? Porque eu compro as coisas por causa do cheiro. Acho que eu vou te contar. Vou contar pra vocês, já que ela tá aqui do outro lado. Então, eu vou roubar esse aqui. O máximo. Olha. Não dá o menor trabalho. Ele já tem o escuro e o claro. Você já passa aqui assim. E pronto. Tudo... Eu tenho um defeito. Eu passo tudo com o dedo. Entendeu? Acabou e tá pronto e tá lindo. Esse aí eu vou querer. Esse é a única coisa que eu tenho de corretivo e iluminador. Na verdade... Corretivo não. Desculpa. É iluminador. É iluminador. Só que ele tem a cor dupla pra fazer esse jogo de sombra e luz. Nossa! É o máximo isso. Dá pra você passar assim, ó. Que daí... Acho que fica o glow aqui em cima mais claro. E o aqui de baixo, tipo, vai misturando com blush. Nossa! Não sei direito. Muito legal. Mas isso só dá pra passar com a mão mesmo, né, Rê? Não. Eu passo tudo com a mão. Eu acho que a esponja... Tudo bem. Embaixo do olho tá ótimo. Mas as outras coisas... Fica metade do produto na esponja... É. E nada no rosto. Verdade. Então eu prefiro passar tudo com a mão e daí eu já tenho mais o controle de tudo. Ai, eu amei esse aí. É, pra quem tem pele seca. Porque se você tiver pele mais oleosa, você passar com a mão, daí vai ficar bem oleosa a sua pele. Não, tá muito forte. Daí não pode mesmo. É que eu te digo, pessoal, com o tempo, quando você é menina, você sempre tem a pele oleosa, daí vai pra mista, aí vai ficando seca. É difícil pessoa mais velha com a pele oleosa. Sim. Tá? Se você ver uma pessoa mais velha com a pele oleosa, 90% das vezes é porque ela encheu de creme, o excesso de creme. Não é pela pele dela. Calma aí, deixa eu ler. Todo mundo tá... Ixi, muita pergunta. Eu não olhei aqui. Eu acho melhor deixar todas as perguntas pra... Não, a marca do Glow. Esse aqui é uma marca cara, chama By Terry. É difícil... Nossa, muito difícil de encontrar. Só encontro quando eu viajo. By Terry. Chama Glow Expert Stick, tá? Esse é maravilhoso. Eu vou procurar, eu sou a mestre de... Achar. De achar as coisas. Daí eu falo pra vocês onde é que eu encontro. Esse é o tom 1, chama Amber Light. E que mais que pediram aí, que eu não sei? Eu tô vendo qual a marca direto. De creme pro rosto. Qual creme hidratante que você usa? Esse que você falou que você usa pra dormir? Você quer saber qual é? É, é um que você tinha da tampinha dourada. Ah, o Magic da Charlotte Timberry. Timberry, exato. Então ela tá usando um creme que é um creme potentíssimo pra fazer pré-maquiagem, inclusive ele é super hidratante. Chama Magic Cream da Charlotte Timberry. Nossa, eu não sabia que podia dormir. E eu passo o olho. Seu dermato sabe? Não, porque ela me deu pra usar todos os dias o Yalu C da... Flávio C, Flávio C. Não, não, da La Roche. Já vou ver qual é. Eu tenho... Redermic. Ah, tá. O Redermic. Redermic da La Roche. Só que ele, o meu, como tem vitamina C, ele deixa um pouco amarelado, ele mancha um pouco e eu não gosto de dormir com ele, porque eu ponho o rosto no travesseiro, mancha tudo. Então eu passo de dia esse. Tá. Uma coisa, como chama a sua dermato que querem saber? Eu vou passar porque eu sou, assim, a rainha da dermato. A minha dermato sempre foi a Valéria Marcondes a vida toda. E agora eu fui nessa Bárbara Zalkman, que eu já anoto pra vocês o nome direitinho. Tá. E tô amando ela. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Porque ela que me deu a ideia, me deu esse skincare de vários passos. Ela é muito atenciosa. Eu gostei muito. Olha, tão falando que o corretivo da Tracta marca muito as linhas fininhas. Então, bom, vou testar. Foi indicação de alguém, mas eu uso esse da Tarte. O meu é bem claro. É a cor... Deixa eu só ver. É a cor Light. É uma das mais claras. Eu quero um espelho aqui. 20B, eu tenho uma amiga que adorou um tom a menos do que esse mais escuro, que é o 22. Ele já pula pro 22, vai entender. Mas, quem não tem a pele tão seca e tanta ruga embaixo, pode testar da Tracta. É menos de 30 reais e diz que é igualzinho a esse. Posso falar? Pode. Você não tem ruga. Olha a minha como já tá marcando. Pelo amor de Deus, vai lá pertinho pra eles verem. Não tem ruga nenhuma. Achando que tá... Não, tá marcando já. Tá quebrando. Ah, tá. Tá craquelando um pouco. Então, você acha que esse talvez... Qual é o que você usa? Corretivo. Eu misturo um monte. Você quer saber qual que eu uso, que eu adoro? Eu faço. Primeiro um da Dior, que é todo um óleo com ele dentro. E outro, da Neutrodina, que é também o... O concealer com creme dentro. Tem uma partinha. Gente, vocês cliquem... É muito oleoso. Cliquem no arroba dela e eu vou fazer ela fazer isso hoje. Eu não vou deixar ela não fazer. Então, vão ficar lá todas as dicas nos stories. Gente, eu sou super envergonhada. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer, assim, tudo de ideias diferentes pra... Coisas pra cremes, maquiagem, tudo. Um geral de beauty pra pessoa mais velha. Que também pode servir pra todo mundo. E conta que você... Desde que eu te conheço, eu sempre viajo e trago um esmalte. Porque ela faz o tom dela. Ela mistura e pinta a unha dela, gente. É que assim, o esmalte, eu usava o Chanel, que eu achava as cores lindas. Mas como chegava uma hora, eu falava, não, tá um pouco escuro, um pouco claro. Aí eu faço com os nacionais. Normalmente da Risqué, eu pego, misturo os tons e chego no tom que eu quero e uso. Tem algum que você gosta mais, assim, que você lembra, pra dar dica? Você gosta bem escuro, né? Você usa colorinho escuro. Olha como é que eu tô. Eu sempre usei bem escuro. Aí começaram a falar pra mim, nossa, tá muito... Já passou da idade de portão escuro. Aí eu dou uma mudada. Nessa quarentena, eu só pus esses clarinhos. Que não pode cair pro bege alaranjado. Porque eu detesto que com o tempo fica muito laranja. Então eu vou fazendo a cor que eu gosto. É, esse é o problema de esmalte também, né? A gente passa e aí passam três... No meu são três, quatro dias e ele já vai mudando o tom. Muda o tom, exato. Mas todos eles mudam. Então, por isso que é bom você... Eu passo um... Às vezes eu uso mais rosa dentro, uma gotinha de rosa. Que você não vai ver o rosa, mas vai tirar o laranja depois. Ah, tá. Então tem aqueles... É como o segredo de cabelo, sabe? Se tá um pouco avermelhadinho, você põe o verde. Você vai tirando tudo. É, falando em cabelo também, você tem uma cor maravilhosa, né? Quem que faz? É o Luiz, né? É o Luiz do Estúdio Lorena. Eu adoro. Eu encho a paciência dele. Vou mostrar aqui, ó. Porque... Você dá pra ver. Tá vendo? A cor fica bonita aqui. Se eu tiver no sol, ela fica laranja. Eu não sei porquê. E daí eu fico brigando com ele. Ele fala pra mim que não. Que qualquer cabelo pega a cor do ambiente um pouco. E eu detesto quando fica meio laranja. Meu cabelo sempre foi preto. De menina. Aí começou a ficar tudo branco. Não dá pra tingir de castanho. Porque fica vermelho. Castanho com o tempo ele fica avermelhado. Então eu tenho que pôr loiro escuro. Só que eu vou pôr loiro escuro, loiro escuro. Até uma hora que tá muito branco. Que fica... Não. Fica manchadão. Então às vezes eu passo um mais escuro. Um castanho só pra... Tudo pra escurecer. De quanto em quanto tempo, por exemplo? Que tem que passar esse mais escurão? Ah, eu passo de três em três meses. Quatro em quatro. Eu puxo. Senão eu tingo só a raiz. E a raiz eu tingo com seis... Sete e seis ponto um. Pronto. O ponto um é que é cinza. Ela vai ter que colocar tudo isso. Eu quero ver se você lembrar. O corretivo do neutrogênio. Não, não tem importância. Eu assisto de novo. Ah, então tá tudo bonitinho. Porque eu não vou lembrar. Calma. Que mais que vocês querem saber? Já tá bom, né? Falamos bastante. Quanta elegância. Todo mundo tá falando que você é a mais bonita do Brasil. Eu concordo. Oba! Bota cinzentado pra neutralizar vermelho. Exato. O meu também fica laranja. Gente, até o meu fica laranja no sol. Não, mas o meu tem horas que eu olho e falo... Gente, não é nem loiro. É um laranja horroroso. Parece uma mexerica. Então eu fico louca com isso. Agora eu nem sei que cor tá vendo aí. Porque com essa luz eu não enxergo. E rímel, hein, Rê? Você sempre usa... Eu já vi você usar também rímel e delineador colorido. Já vi você com delineador colorido. Adoro. Adoro bagunçar. Ela faz. Teve um dia que ela fez um delineador de duas cores. Eu aprendi. Como eu tenho essa marquinha, eu nem põe embaixo. Daí eu passo o lápis verde aqui. E depois eu passo fininho o delineador preto e faço o gatinho. Em cima do colorido. Em cima do colorido. O colorido fica aqui. E por cima eu passo pra dar o arremate. Gente, eu nunca fiz isso. Eu adoro isentar essas coisas. Você passa um lápis verde. Eu vou mostrar depois pra vocês. Eu vou fazer ele. Ah, é fácil. Eu acho que eu tenho um lápis verde escuro. Pode ser qualquer cor. Tem azul e verde. Pode ser roxo. Se você quiser. Tem o roxo. As minhas cores são todas escuras. Não, escuro não adianta. É muito escuro. Não, eu não tenho. Porque eu só tenho... Você passa aqui, ó. O lápis. E depois por cima. Passa bem fininho. Mas não é lápis. É delineador. Não consigo usar. E daí você passa o delineador bem fininho por cima aqui, ó. Entre o meu olho e o... Ó, esse delineador aqui. Você passa o verde. Eu não tô nem enxergando. É muito ruim fazer no celular. Não dá porque eu não enxergo nada. Eu não consigo. Então você passa e passa o verde aqui. Fica bem legal. Então, isso aí depois eu ensino. Essas coisinhas eu adoro. Agora, o meu problema chama-se rímel. Eu adoro passar rímel. Eu acho que tem que passar todos os dias. Mas eu vou contar pra vocês que eu odeio tirar o rímel. Então, vocês nunca me veem de rímel de preguiça de tirar. E eu uso aqueles emborrachadinhos. Aliás, eu uso um da L'Oreal, que é vermelho e branco. Que é o que eu mais uso. Porque daí você acaba de usar. Chega a noite, você passa água e eles saem em bloquinhos assim. E não suja. Detesto quando fica aqui tudo preto. Que você fica esfregando pra tirar o preto. Fica parecendo um monstro, assim. Eu não gosto. O rímel é um problema pra mim. Sabe o que eu faço? Eu amo rímel. Não passo rímel à prova d'água de jeito nenhum. Tem horror a rímel de prova d'água por causa disso, que dá muito trabalho. Agora, eu entro no banho com a maquiagem, com rímel. Aí é ótimo. Aí eu passo umas duas, três vezes sabonete no monstro. Você não passa óleo antes? Não. Então, aprenda. Primeiro você tira toda a maquiagem com óleo. Tá. Aí você passa... Óleo de amêndoa? Não, eu vou te dar... Eu te dou o nome que eu tenho alguns bem legais. Mas aí não suja a maquiagem toda. É que eu faço isso e depois eu limpo com... Eu levo um papel... Aliás, você sabe que eu adoro? Papel. Em vez de papel toalha, tem aquele rolo daquele que você... Parece um paninho. Dou a marca também, que é... Tipo neutrogena. Não, é neutrogena. Não, é neutro. Não, é um rolo, tipo papel sugar, só que é... É tipo um paninho. Eu vou mostrar pra vocês que comprem em qualquer supermercado. Aí você passa o óleo. Eu passo o óleo, tiro com aquilo. Tá. Aí eu lavo com sabão. Aí entra no banho. Depois que... É, daí eu entro no banho, lavo tudo com sabão, tiro tudo, acabou. É, porque se você passar só o sabão, resseque sua pele pra burro. Então você passa o óleo até pra tirar. Tem maquiagem que não sai com sabão. Mas eu passo várias vezes sabão, 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 sabão. Aí eu esfrego bastante aqui, esfrego o rímel, esfrego o de baixo. Aí saio. Aí sobra um restico, tico aqui. Aí eu pego o algodão e passo o demaquilante, não tem nada. Se eu passar, fizer o que ela fez, que eu acho o máximo, enche, sabão, esfrega, esfrega, esfrega. No dia seguinte, você sabe o que vocês vão encontrar? Uma folha de papel de seda amassado. Vai ser uma coisa assim no meu rosto. Nem pensar. Então eu passo o óleo, que tira toda a maquiagem. O óleo é mais fácil de tirar. E depois tiro com sabão. Sabão, sabonete, ou sabão... Se sabonetes, melhor aquele pro rosto. Eu não consigo ler, tem que passar antes mesmo. Ah, porque se esfrega, agrede a pele. Gente, quando ela chegou aqui, eu falei assim, vamos fazer essa live pra você contar o que você vai fazer. E eu vou falar pra ela, vai ficar aqui agora à tarde comigo. E eu vou fazer ela postar nos stories todas as dicas e cada dia um pouquinho de dica. Tá ótimo. E eu quero e todo mundo quer. Eu falo o óleo, eu falo tudo pra vocês. É, o Cleansing Oil. É, exatamente o que você precisa. Bom, ela vai deixar lá tudo documentado pra gente acessar. Pode ser óleo. Eu uso óleo de coco. Entendeu? Não... A minha dermato mandou, me deu uma lista do que pode usar. E logicamente que eu mudei pro óleo de coco e pronto. Entendeu? E daí eu vou, eu passo tudo pra vocês. Pode deixar. E eu vou começar a fazer isso. Vai, não agora. Vai, vamos deixar pra semana que vem, daqui a 10 dias. Eu vou começar a fazer diariamente da dica de tudo. Pra tudo. Pra tudo. A gente vai contar. Pra pele, pra tudo. A gente, mandem mensagens cobrando ela, pra ela não esquecer. Me ajudem, por favor. Pra não ser só eu a chata. Eu e vocês. Ó, sou irmã da Fafá. Ela é irmã da Fafá. Ela é irmã da Fafá. A Fafá é mais velha. Ela é irmã mais nova. É. Viu? É isso. Ela é linda demais. Muito obrigada, viu? Eu tô adorando meus elogios aí, viu? Agora eu preciso comprar uma luz assim, bonita, pra fazer isso. A minha mãe pediu ontem pra eu comprar pra ela. Eu esqueci. Eu vou comprar pra vocês duas. Eu comprei uma menor, assim. Não, tem uma na americana. Super bom preço. Eu comprei uma. Eu vou te mostrar uma que eu comprei. Mas eu ainda não fiz com ela, porque não consegui. Não usem sabonete na área dos olhos. É uma área muito sensível. Lógico. Mas é um sabão líquido pra rosto, pra olho tudo. Eu sei, mas eu, por exemplo, jamais que eu passo... Será que é por isso que eu tô com a pele seca? Eu passo o óleo e aqui é só com óleo. E, aliás, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei o que é sabonete. Eu falo que eu uso sabonete porque tem que falar. Mas eu só uso depois do óleo. De manhã, eu teria que fazer... Passar o sabonete no rosto. Eu não passo. Eu vou direto. Eu passo a água e o tônico. Eu não tenho coragem de passar. Então, você vai amar esse negócio aqui que eu tô usando dentro do banho? Eu vou adorar. É um bio óleo... É o meu dermato que indicou. Dentro do banho eu uso. Doutora Eliane, que trabalha no consultório do Guilherme, que falou. Carol, usa dentro do banho. Aqui dentro do banho, você sabe o que eu vou usar? Não, isso aqui eu faço no banho, ó. Tá cheio de óleo no... Mas esse aí é líquido. Esse é óleo óleo e esse é gel. Esse é um gel. Entendeu? Eu vou contar pra vocês. Eu acabei de fazer todo o serviço aqui. Nossa, não vai dar... Não, vai dar ruim. Não, eu vou tirar. O óleo vai tirar o corretivo todo. Eu vou tirar. Olha, você quer saber? É, conta. Tirou alguma coisa? Não. Agora eu quero tirar, mas nem tirou. Ficou até mais gostosa a pele. Tudo bem que eu passei um quilo, né? Mas eu... Eu acho que aqui tem que estar muito... Não pode estar seca. Essa área seca acaba. Deixa muito envelhecido. Qual a marca desse aqui? Bio Oil. Do óleo? Bio Oil. Compra na farmácia. Compra na farmácia, ó. O preço é bom. E o outro é igual, é o Bio Oil também? O outro é versão óleo. É o mesmo versão óleo. Vou te falar. Esse gel é maravilhoso, porque é um óleo e é muito gostoso. Aliás, eu vou comprar correndo isso aqui. Não é publi post, que ninguém tá me pagando nada pra falar isso. Ah, não. Isso é... Já vou avisando vocês que tudo que eu falar, no meu, que eu der, nada é publi. Vai ser tudo porque eu gosto mesmo. Não adianta. Ninguém tá me pagando pra fazer desse Bio Oil, não, viu, gente? É realmente dica de verdade. E eu, no meu, eu já vou avisando. Se eu... Alguma coisa que eu postar... Tudo que eu postar é porque eu gosto. Não vou fazer nada de publi. E quando for publi, eu aviso vocês, viu? Porque realmente tem... Pra mim, se eu começar a fazer coisa que não gosto, vai ficar um horror, né? Sim. Bom, gente, chega. Posso falar? Eu tô aqui, me empolguei com o delineador verde, que é a Renata. Mas, gente, parece preto, né? Não. O verde dela falhou um pouquinho. Eu falei, ai, a única coisa que eu tenho colorida é esse aqui verde e eu tenho... Cadê? Olha, eu tô passando esse óleo, eu tirei até o coisa que eu pus aí. Não, pronto, resolveu a vida. Resolvi, já tirei o que eu tinha posto. Mas não adianta nada, gente, parece preto, mas tudo bem. Vou ter que investir em uns lápis coloridos, depois você me passa quais que você usa que eu quero tentar fazer aquele delineador. Espero que vocês tenham gostado. Eu uso da MAC, que tem umas cores maravilhosas, tem um roxo. Deixa eu dar tchau. Ah, apareceu! Apareceu! Olha, gente, olha a quantidade de óleo que eu passei, vocês viram? Em cima do... Pra tirar tudo. Não, pra tirar não, eu não tirei grande coisa, mas olha, a pele fica melhor ainda, sai todas as ruguinhas, é muito melhor. Gente, quem não viu, hoje a gente postou um vídeo que a gente fez aqui no banheiro, eu e a Bela, não foi? Sobre maquiagem. Você gostou? Esse delineador verde. Você acha verde, Bela? Parece preto, mas é verde. Não tem verde nenhum. É verde, tá falando que é verde, mas não é. Então, o que foi, Anny? A Anny quer aparecer, pega ela, que ela tá chorando. Cadê a Demi? A Demi tá aqui também. Demi! Tá aqui, ó. Ah, vai mostrar a Anny que quer aparecer, eu tenho que mostrar a Demi. Mostra a Demi, Bela mostra a Anny. E a gente vai... Ó, a Demi aqui, ó. A gente vai começar. Tchau! Tchau! Olha, que é uma linda! Gente, espero que vocês tenham gostado. Encham a Renata de mensagens pra ela dar todas as dicas. Nossa, vou até dar um print aqui. Pera, fica paradinho. Um, dois, três e... Vem dar tartinha, um, dois, três e... Ficou tão linda essa foto. Gente, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo seu... Por todas essas dicas maravilhosas. Agora eu vou ler tudo e prometo que vou fazer... Vou responder tudo direitinho, tá? A Fá da dica de casa, a Rê da dica de beleza. Tá tudo completo nessa família, né? Adorei! Beijo, beijo! Beijo, beijo!